Olá, ótimo dia pra você. Quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Produtor, com imagens ao vivo de Gramado, no Rio Grande do Sul. A previsão hoje é que o tempo permaneça dessa maneira, nublado, como você vê aí nas imagens, mas a expectativa é que não deve chover hoje na cidade. A mínima é de 11 graus e a máxima é de 28 graus. É assim que a gente começa mais uma edição do Bom Dia Produtor. Eu já te convido a acompanhar as principais informações do agro e também fazer bons negócios até as 9h30 da manhã pelo horário de Brasília. Hoje nós vamos falar sobre o fim do vazio sanitário da soja no Paraná. O período termina neste sábado e você vai entender todos os detalhes aqui na programação do Canal do Boi e entender também como funciona esse período de vazio sanitário e o início do próximo plantio. Daqui a pouco você confere os principais destaques da previsão do tempo para todo o Brasil no quadro agroclima e segue até sexta-feira em nossa programação, até amanhã, o sexto shopping do De Olho na Fazenda Fortaleza, Luiz Carlos de Carvalho. E lembrando que no sábado e domingo, às 8h30 da noite, o Canal do Boi transmite os leilões. Na oferta, Reprodutores PO e Matrizes PO. Realização da Central Leilões com bons negócios. Você também vai acompanhar o De Olho na Fazenda Girolando Calidá. O evento segue até sábado. Serão ofertados 60 novilhas girolandos, todas genotipadas e prens. A realização é da nossa parceira Conect Leilões. Tudo isso e muito mais informação você só tem agora, no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Bota pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo Tem gado pra campear Rio Grande do Sul aposta na safra de soja para recuperar os prejuízos da última safra. A aposta é a super safra do grão que vai ter uma alta produtividade e uma área que possa ocupar lavouras de arroz que não objetivaram resultados satisfatórios. É com essa reportagem que a gente começa essa edição do Bom Dia Produtor. Os detalhes com Bia Pereira. O Rio Grande do Sul busca recuperar parte das perdas da safra passada com produção estimada de 20 milhões de toneladas de soja para a safra 2022-2023. A soja é o principal grão produzido no estado e a área projetada é de mais de 6 milhões de hectares 2,83 a mais que a safra anterior. Em 2022-2023, já a cultura do milho sendo implantada em algumas regiões, nas regiões mais quentes, onde a temperatura do solo já é adequada. E a partir de meados de setembro, mas especialmente outubro e novembro, a implantação da nova safra de soja, a principal cultura do estado do Rio Grande do Sul As condições climáticas, por enquanto, não indicam que teremos a partir de dezembro, janeiro ou fevereiro essa escassez de água. Evidentemente que nós sabemos que vivemos num clima instável, onde há veranicos podem ser plenamente previsíveis. E há uma leve tendência de aumento da área de soja, especialmente na região das Terras Baixas, onde antes era predominantemente ocupada pelo arroz, e onde essa cultura da soja está entrando muito bem, e talvez também a área de milho. O Rio Grande do Sul tem uma área próxima aí do Alto Uruguai, onde as temperaturas são mais altas, em que é possível o cultivo do milho, em julho, início de agosto, e depois, colhendo-se milho em dezembro e janeiro ainda, e plantar a cultura da soja. Ou seja, uma sucessão milho-soja, ao contrário do que se faz no Brasil Central, nas regiões mais quentes, onde se faz a sucessão soja-milho. As expectativas são boas, mas o aumento da produção esperada, que é anunciada como poderia ser recorde na estimativa, virá principalmente do aumento da produtividade. Ou seja, a aplicação das novas e modernas tecnologias de manejo, de maneira que, conjugando os melhores cultivares, melhores tecnologias de manejo e o clima ajudando, batemos recordes de produção, mais uma vez, em nosso estado do Rio Grande do Sul. Mesmo com alto custo de produção, acredita-se que os produtores irão fazer grandes investimentos nas suas propriedades, para garantir uma maior produtividade de grãos. O vazio sanitário da soja é um manejo obrigatório, que foi estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, determinando um período de 90 dias, onde fica proibido semear a soja. A medida se aplica a 21 estados brasileiros, e visa controlar o fungo causador da ferrugem asiática, principal doença da soja. Essa semana, dia 10 de setembro, o próximo sábado, termina o período de vazio sanitário da soja no Paraná. Direto de Londrina, as informações com o Mauro Andrade. O vazio sanitário é uma estratégia de manejo que procura diminuir ou controlar o fungo causador da ferrugem asiática. Durante um período, o produtor fica proibido de manter plantas vivas no campo. Aqui no Paraná, o período vai de 10 de junho a 10 de setembro. Mas quem vai nos falar sobre esse tema é a doutora Claudine Seixas, pesquisadora da Embrapa Soja. Claudine, satisfação conversar com você. O Paraná, daqui a pouco, está liberado para plantar soja. Exatamente. No dia 10 de setembro, termina o vazio sanitário aqui no Paraná. E a partir do dia 11, então, os produtores estão liberados para semear a soja. Doutora Claudine, esse manejo foi instituído já há algum tempo. Vocês percebem que ele é um tratamento efetivo para o controle da ferrugem asiática? Sim, com certeza. Nós temos certeza que é uma medida extremamente importante para o manejo da ferrugem asiática. Com certeza também associado a outras estratégias. Então, já no primeiro ano que no Mato Grosso essa medida foi adotada, houve um atraso de em torno de 30 dias na ocorrência da doença nas lavouras. E nem foi naquele município onde a situação era mais crítica antes do vazio sanitário. Então, nós temos certeza de que é uma medida extremamente importante para o manejo da doença. O controle da ferrugem asiática exige, além do vazio sanitário, uma série de estratégias associadas como o uso de cultivares tolerantes, semeadura da soja no cedo, monitoramento da lavoura, para detectar a presença do esporo e, quando necessário, aplicação de fungicidas. Existem várias pesquisas nessa direção e muitas empresas, nós também temos buscado aí outras estratégias para manejo da ferrugem asiática, para compor com o vazio sanitário, com o uso de cultivares precoces, semeadas cedo, com o controle químico, enfim, para agregar mais estratégias para facilitar o manejo da doença no campo. Ok, doutora Claudine. Obrigado pelas informações. Então, a partir de 10 de setembro, agora, sábado, né, que vem, o produtor de soja paranaense está liberado para iniciar as suas semeaduras. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Sete horas e vinte e quatro minutos pelo horário de Brasília. Olha só esse destaque. Com quase 70% da produção nacional, o Estado de São Paulo se destaca na EVA e cultura, que é a produção de borracha natural. Mas o setor se encontra atualmente diante de muitos desafios. As informações com o Gustavo D'Angelo. O Estado de São Paulo é hoje o maior produtor de borracha natural do país, com destaque para as regiões de São José do Rio Preto e Tupã. O Censo Agropecuário Paulista 2016-2017 revelou que o Estado possui mais de 6.800 unidades de produção agropecuária com seringais, ocupando área de 132.600 hectares, espalhada por 305 municípios. Segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 68% do volume de matéria-prima desse setor, produzido no Brasil, é originado em terras paulistas. Levantamento do Instituto de Economia Agrícola aponta que, em 2020, a borracha ocupou a 19ª colocação no ranking do valor da produção agropecuária do Estado, com montante superior a 639 milhões de reais. Os números impressionam, mas o setor se encontra atualmente diante de grandes desafios em relação às exigências fitossanitárias para o cadastro, a produção, o comércio e o transporte de materiais de propagação de seringueira no Estado de São Paulo e também quanto aos preços pagos aos produtores. De acordo com a FAESP, o preço do quilo da borracha látex estava em torno de R$ 4,25 em julho, uma queda de 12% no comparativo com os três meses anteriores. Além disso, entre 40% e 50% do montante recebido pelos produtores são repassados aos sangradores, o que torna a atividade pouco lucrativa. de Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. É hora de conferir a previsão do tempo para todo o Brasil no quadro Agroclima com a Júlia Marques. Júlia, bom dia para você. Vinícius, bom dia para você e bom dia para todos. E o destaque continua sendo as temperaturas, é que elas aumentam nesta quinta. No sul, elas começam a subir um pouco mais e o sol volta a predominar. Não chove em nenhuma região. No centro-oeste, a previsão é de sol em todas as áreas e as temperaturas começam a subir. A tarde faz calor e a umidade relativa do ar fica baixa. No sudeste, o dia também será de sol e as temperaturas ficam em elevação. Só chove de forma isolada na divisa entre São Paulo, Rio de Janeiro e também no sul de Minas Gerais. Sem chuva nas capitais, viu? Na região nordestina, o tempo permanece instável no sul e litoral da Bahia. Ainda com muitas nuvens e chance de chuva em vários momentos. Nas demais áreas do litoral leste, a chuva é passageira, mas o sol predomina. O tempo segue firme nas outras áreas com sol e calor, inclusive em Fortaleza, Teresina e São Luís. No norte, o tempo firme predomina. Faz muito sol no Acre, sul de Rondônia e Tocantins. Nas demais áreas ainda podem ter aí algumas pancadas de chuva. Já no estado do Amazonas, a chuvarada aparece, com altos acumulados. Vinícius, essa foi a previsão de hoje. Amanhã estou de volta. É com você. sete horas e vinte e oito minutos, horário de Brasília. Você confere agora qual é o touro do dia do Genética BR. Quem traz os detalhes do reprodutor é o Gabriel Borges. E a ação touro do dia de hoje traz um baita de um raçador, um ré de brangos. Está aí na tela para você. É um ré de brangos, três oitavo, toraço, toraço. É o gap russo, meu amigo. Olha aí, que oportunidade, hein? Touro para construção de carcaça, oriundo do rebanho lá da gap. E os pontos fortes desse touro são velocidade de crescimento, precocidade e conformação. Ou seja, tudo que você precisa aí em animais para fazer o tricross superprecoce. Olha aí, meu amigo, aproveita a oportunidade, porque o gap russo na ação touro do dia, num pacote de 200 doses, você vai pagar de 12 por apenas 10 reais a dose. Então aproveita a oportunidade para não perder o grande desconto da ação touro do dia. Vou para um rápido intervalo comercial, mas antes quero lembrar que você pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook do Canal do Boi e também pelo portal sba1.com. Estamos presentes na NET, claro, o canal é 190 e 690 e aos finais de semana o Canal do Boi pela Sky no canal de número 241 e o AgroCanal no canal de número 161. Estou indo para o intervalo, daqui a pouco você confere aqui na nossa programação o sexto shopping de olho na fazenda Fortaleza, Luiz Carlos de Carvalho. E também tem o de olho na fazenda Girolando para você fazer bons negócios aqui direto da Montana Calidá, animais aí leiteiros para você fazer bons negócios pelo sistema brasileiro do agronegócio. Não perde, hein? Ainda hoje, no Bom Dia Produtor. Estamos de volta com o Bom Dia Produtor e começa agora o de olho na fazenda Girolando Calidá. Bons Negócios aqui nas lentes do Canal do Boi e vai seguindo na nossa programação até sábado de olho na fazenda Girolando Calidá. Para ter mais detalhes vou conversar com a Adriana Edival, ele que já está aqui na tela junto comigo. Meu amigo, muito bom dia para você. Bom dia a você, Vinícius. Bom dia a toda a sua audiência nesta manhã gostosa de uma lavada de quinta-feira. Eita nós! Hoje é dia 8 do mês de setembro de 2022, né? Ontem foi o dia da independência, verde e amarelo. É a nossa cor, da nossa bandeira, não tem boca não. Vida que segue. Vamos embora. Lote 1 na tela para nós, por favor. Vamos apresentando meus amigos de todo o Brasil. Nós temos fêmeas meio-sangue, nós temos fêmeas cinco-oitavos e nós temos fêmeas três-quartos também para serem apresentadas. Faltam alguns animais para serem comercializados. Lembrando mais uma vez, R$ 500 na parcela, pode colocar na tela para nós, por favor. Então nós vamos apresentando e aí eu quero, enquanto a fêmea está na tela, eu quero te passar as condições de pagamento. Vamos trabalhar. Em 30 vezes é o nosso multiplicador. As nossas são 20 parcelas duplas, né? As primeiras 10 parcelas são duplas e as 10 últimas vencíveis individualmente a cada 30 dias. Então você tem uma condição especial para o pagamento, você tem uma condição especial para o frete, porque se quiser colocar aquela, tem uma tagzinha ali, a logo do frete, né? Pode colocar em cima do lote 1 para nós ali, por favor. Coloca o lote 1 ali. Isso! O frete é grátis, nós vamos entregar em todo o Brasil, né? Vamos entregar em todo o Brasil o frete grátis. Aí está escrito embaixo para consultar as regras. As regras é a seguinte, a regra básica é a seguinte, quanto mais distante você estiver do Mato Grosso do Sul, maior será o número de lote para que nós possamos se entregar. Então essa fêmea que eu estou te apresentando, ela vem com 500 e essa lactação ela é ajustada para 30 dias, tá? Então são 30 dias de lactação, ela vai produzir, ela promete através da DEP, tem 71% de acuraça, de assertividade, ela vai produzir 500 quilos de leite a cada 30 dias, né? Então vai produzir 20 e poucos litros de leite aí, não é verdade? por dia, né? Numa dieta normal, numa dieta tranquila aí, então é disso que nós estamos falando. É, ela vai produzir aí uma média de 17, 18 quilos de leite por dia, com uma produção normal, com uma alimentação normal. Se aumentar a alimentação, obviamente, ela vai aumentar a produtividade. Vamos ao lote 2, pode mostrar o lote 2 para mim, por favor, o pai dela, é um touro que vem com 2.300 libras, um PTA lá em cima de leite, e ela traz na sua veia materna o CA Sansão através da RENVOLTOP. Por que que eu estou te falando isso? Porque são fêmeas meio sangue. Nós temos fêmeas 5 oitavos, nós temos fêmeas 3, 4, que eu vou passar daqui a pouquinho se der tempo, mas esse lote que vem na sequência é o 2, essa é Duke Dawson. Duke Dawson, ela vai... Duke Dawson com VOLTOP também. São touros líderes do Interbull, o Interbull é mundial, são touros, quando você traz para uma análise mundial, você tem que saber que o touro realmente é muito bom, essa é a gargantilhada também, uma fêmea bem bonita que nós vamos apresentando, a parte sombreada com as manchas mais claras, mais brancas, mas toda com pelagem sólida, isso é muito resistente aos raios, ultra-V, raios solares, porque às vezes quando nós temos fêmeas mais voltadas para o holandês, dá algumas com aquela mancha branca e às vezes despigmenta naquela localização e o sol acaba atrapalhando, causando feridas profundas, até câncer de pele nesses animais, nesse caso, esses animais com essa pelagem mais tapada, esse problema você não tem, é o lote 2. Vamos ao lote 3, porque eu quero mostrar o máximo de animal possível, quem está nos acompanhando agora, quem é do leite, quem está nos acompanhando e quer fazer os investimentos, ontem nós vendemos para vários estados da federação, está na hora de você comprar também, mandar um bom dia, mandar um bom dia para o meu amigo Luide, Luide está lá na mesa operadora da Conex, Leilões, Luide já acordou cedo, mexeu doce, ei Luide, eu vou te contar uma coisa, não é brincadeira não, então qualquer coisa você vai mantendo contato com a nossa equipe de vendas no 433-372-1111 e o WhatsApp embaixo aí, porque tem muitas propriedades que não tem, tem muitas propriedades que não tem telefone, mas tem o WhatsApp, que é o 439-950-802-41, está aí a previsão de parto dela vai parar em janeiro, essa aí é o lote 3, vai parar em janeiro com 721 quilos, não, perdão, não, lote 3, eu não chamei o 3, chamei o 2, não foi o 3, é o lote 2 que eu chamei, pedi o lote 2, o lote 3 não pode mostrar, nem pode mostrar, é o lote 2, lote 3 não pode mostrar, é o 2, é isso aí, é Duque Dalson com o CA Sansão através da Voltop também, aí depois nós vamos mostrar esse é o 2, a previsão de parto dela, ela vem com a curaça de 500 quilos ajustado para 30 dias, 70% vai parir do Robert, vai parir agora em janeiro, o lote 1 que eu mostrei também, vai parir em janeiro, o lote 3 não pode mostrar, o 4 também não, porque já está bebendo água em outra propriedade, vamos ao 5, pode mostrar ao 5, é Duque Dalson também, com o CA Sansão através da Voltop, então é o CA Sansão na Enseada de Brasília, produzir a Voltop, que é doadora firme lá, do trabalho da qualidade genética, e ela vai parir agora em fevereiro, vai parir em fevereiro, 72% de acurácia, vai com 25 meses, e a previsão de parto dela é para fevereiro, o lote 5 que eu estou te apresentando, essa fêmea aí, aquilo que você está vendo do lado ali, 401 quilos, ela vai produzir a cada 30 dias, com 72% de acurácia, que é de assertividade, porque a depth genômica, essas fêmeas todas elas, nós estamos trabalhando com depth genômica, então fica muito fácil, fica muito interessante também. Vamos ao lote 7, vamos ao lote 7, lote 7 é Priston, Priston que é jaguar, com a lacuna de Brasília, produziu a pluma, a pluma vaca com 16.700 quilos de leite, na sua produção ajustada também, lote 7, vai com 24 meses, o leite dela, a produção é de A2, A2, vai produzir aí, 400 quilos de leite, 340 com 72% de assertividade, vai parir do Robert, agora é em fevereiro, dia 23, dia 23 não, vai parir agora em fevereiro de 2023, o lote 7, é essa fêmea que aparece na tela aí, o lote 9, não pode, porque já vendeu o 10 também, já vendeu o 11, já vendeu o 12, o 12 pode mostrar, pode mostrar o 12, o 12 é Montrose, é bem com o rio Montrose, uma vaca Gengis Khan, é Gengis Khan com Itapô, Itapô, produziu a rache, a racha é uma vaca de 16.700 quilos de leite também, essa aí que está na tela, vai produzir 732 quilos, eu vou repetir, 732 quilos com uma curaça de 80, a curaça de 80, ou seja, aqui já mudou um pouquinho, aqui já mudou um pouquinho a produtividade, você quer ver como é que mudou? Aqui já é outra coisa, já é outra produtividade, e eu vou passar para você essa informação aqui, são 740 quilos de leite, ela vai produzir em média 25 quilos de leite por dia, 20 quilos de leite por dia, com 80% de assertividade, essa fêmea não sei por que ela não foi ainda, com essa produção toda, todo mundo gostou dela, são fêmeas que estão recebendo uma pequena suplementação, mas é a pasto, então é pequena mesmo, só para a mantença, e você que vai fazer o investimento nesse gado, então é um gado a pasto, e o meu sangue justamente foi produzido por isso, eu acho que do girolando o mais interessante é o meu sangue, até porque do meu sangue você faz o 3,4, faz o 5,8, faz o 5,16, vai aumentando o grau de sangue, e você faz do jeito que você quiser, então está aí, R$ 500 da parcela, o lote 12, depois, lote 12, depois nós vamos para o lote 13, vamos mostrar o lote 13, então, pode mostrar o lote 13, é bem com o rio motroso também, que é Gensis Cana, Itapô, produziu a Rache, uma vaca de 16.750, quilos de leite, e essa aí vai com 780 quilos de leite mensal, com 80% de acurácia, essa aí que aparece que está na tela, com 80% de acurácia, então nós temos algumas fêmeas, nós temos algumas fêmeas, 3 quartos, temos fêmeas 5 oitavos, e temos fêmeas meio sangue também, nessa aí, além de ser meio sangue, a produção de leite dela é a 2, a 2, vai para a endo, o Robert vai parir agora, deixa eu ver quando ela vai parir, a previsão de parto dela, é para 2 de 2023, é a previsão de parto dessa fêmea do lote 13. Vamos mostrar o lote 15 então, coloca o lote 15, já está acabando, está caminhando para a reta final, está acabando, está acabando, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, hoje é quinta-feira, está acabando, está acabando, lembrando que o ano passado, nós vendemos no remate, na média de 22 mil essas fêmeas, hoje elas estão com 500 reais de parcela, qual que foi a conversa com o Geraldo, com a dona Ana? Falou, nós não podemos errar na precificação desse gado, no preço fixo, vamos colocar num preço acessível, e o mercado está entendendo isso, o mercado está entendendo isso, vamos ao lote 15, vamos ao 15, pode passar o 15, coloca o lote 15 na tela, por favor, ela é Princeton, é Princeton, que vai, a Jaguar na lacuna, produziu a pluma de Brasília, uma fêmea com 24 meses, vai prender o Robert, vai parir do Robert, agora em fevereiro, vai parir do Robert em fevereiro, quem quer fêmeas para parir em fevereiro agora, vai abrir lactação em fevereiro, vai abrir no seu trabalho aí, com 500 quilos de leite de mensal, 500 quilos de leite mensal, vai aí com 25 quilos de leite, um pouco mais de 20 por dia, vamos ao lote 16, deixa eu ver o 16, 16 é Montrose, é Jedi, é Jedi Montrose, Montrose, Jedi, é um filho do Bacon Montrose, com uma vaca Sansão, na Enseada, de Brasília, que produziu o Reinvoltope, uma fêmea que vai com a produção de leite de 330 quilos, 80% de acurácia, vai prender o Robert com previsão de parto para janeiro, depois nós vamos ao lote 17, não pode ser, já vendeu, vamos ao lote 18, deixa eu ver o 18, vamos mostrar o 18 para ele, vamos mostrar o 18 lá, vamos mostrar o 18, vamos mexer no doce, vamos mostrar o 18, aí sim, vamos mostrar o 18 para ele, mostra o 18, é mais uma fêmea, e essa é gargantilhada também, outra fêmea muito bonita, meio sangue, agradável, essa é uma das que eu gostei, esse lote 18 é uma das que eu gostei demais da conta, viu, olhei ela, analisei, todo mundo gostou, realmente uma fêmea muito interessante, que nós vamos apresentando no lote 18, tá, lote 18 está na tela, deixa eu ver então, o lote 18, falei dela? falei, ela é Bacon Montrose, ou seja, ela é do Montrose, aquele líder de Sumar também, que produziu dentro dos touros, produziu o Jedi também, né, e ela vai com a vaca na Enseada, é sanção na Enseada, produziu a Reinvoltope, depois nós vamos ao lote 19, vamos mostrar o 19, pode mostrar o 19 para ele, opa, opa, põe 19 na tela, deixa eu ver o 19, uma vaca que vai aí, a pluma de Brasília, com 16 mil quilos e 700, leite a dois a dois, 500 quilos de leite também, com 71% de acurácia, né, vai prender o Robert, com previsão de parto para fevereiro, com 23 meses, mas foi interessante o lote número 19, pode ir para o 19, isso, vamos mostrar o 19, eu quero agilizar um pouquinho, senão não dá tempo de mostrar todo mundo não, viu, senão não dá tempo de mostrar todo mundo, o 19, está na tela, isso, é 500 reais de parcela, 497 de acurácia, perdão, 497 quilos, 71% de acurácia, o lote 19, vamos ao 21, deixa eu ver o lote 21, pode trazer, ele é Duke Dawson, mostra a Duke Dawson, que vem na sequência aí, mostra a Duke Dawson, que nós vamos apresentando, meu amigo Nilton Pereira, estava lá em Brasília, rapaz, esse Nilton Pereira não é fraco também não, viu, eita, 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 show de bola, show de bola, vamos embora, vamos embora, vamos embora, ó, lote 21 está na tela, lote 21 está na tela, 500 reais da parcela também, ela é a Montró Jedi com pluma de Brasília, previsão de parto dela, é para dezembro, vai parir agora no finalzinho, vai parir agora no finalzinho, já está no 21, não, não está no 20, por que está no 21? Não, ela estava no 16, é 20, 21 não pode mostrar, é o lote 20, eu mostrei o 19, o 19 é Duke Dawson, mostrei o 19, aí vamos para o 20, 21 não, vamos para o 20, isso, é o 20 que nós temos que mostrar, o 21 não pode mostrar, vamos para o 20, é Duke Dawson também, com Jaguar, na lacuna, produziu a pluma de Brasília, uma fêmea 2, a 2, vai com 612 quilos de leite, com 71% de acurácia, vai para o Ido Ruber, com previsão de parto para março, a outra vai com previsão de parto para fevereiro, a do lote 19, esse é o lote 20, 21 não pode mostrar, vamos para o 22, coloca o 22 na tela, deixa eu ver o 22, pode mostrar o 22, é Bacon Rio Montrose também, se é a sanção conheciada, produziu a Reinvoltop, leite a 2, a 2, 423 quilos de leite mensal, ela vai com acurácia de 80%, o lote é o 22, é essa aí, está prendo o Rubi, com previsão de parto para fevereiro, previsão de parto para fevereiro, é essa fêmea que nós estamos mostrando, que está na tela, olha a conformação de ubre, que essa fêmea já vai mostrando, a adesão da parede, do ubre na parede abdominal, a veia mamária, que é essa veia que tem do lado direito, grossa já, você já vai percebendo isso, você consegue notar, percebe de longe, a veia mamária, o lote 23, eu acho que nós não temos, vamos para o 24, vamos para o 24, esse aí é o 22, não esquece não, é o 22, marca bem o 22 aí, marca bem o 22 para não esquecer, depois vamos ao 24, pode trazer na tela para nós, o lote número 24, é bem com o Rio, meu troço, Gengis Khan, Gengis Khan com Itapoa, a 2x2, 470 quilos, com 79% de acurácia, vai prendo o Robert, com previsão de parto para fevereiro, esse é o 24, uma fêmea preta, bonita, sólida, tapada, gargantilhada, bonita a fêmea, lote 24, isso, aí, olha, o espaçamento que ela tem para acomodação de Uber, isso é muito importante também, aí nós vamos ao lote 25, pode trazer o 25 também, outra fêmea 2x2, vamos mostrando as fêmeas, o que nós temos para apresentar aqui, o mercado que é exigente, quiser alguma coisa, a gente volta lá, o mercado é exigente, quiser alguma coisa, nós vamos apresentando, quiser que volte alguma fêmea, a gente volta aqui, quem faz o nosso trabalho aqui, quem dá ordem, quem dita as regras do nosso trabalho aqui, quem dita as regras do nosso trabalho, o pessoal que está nos acompanhando em casa aí, pode ficar tranquilo, está bom? Aí sim, pronto, está dado o recado, vamos ver, vamos ver, aí é o 25, vamos ver o 25 então, está na tela, o 26, é um duplo, nós já vendemos também, agora vamos entrar em uma bateria de fêmeas 3 quartos, vamos entrar em uma bateria de fêmeas 3 quartos, mostra para nós o lote número 27, vamos ao 27, pode mostrar o 27, é uma dupla, tem uma fêmea com 900 e 11, quilos de leite aí, nesse lote tem uma fêmea com 915 quilos de leite, é isso aí, tem uma fêmea com 915 quilos de leite, vamos mostrando lá uma fêmea com 915 quilos de leite, na média, elas vêm com 751, com 70% de acurácia, com 70% de acurácia, 751 quilos, a produção de leite dela, ela vai, uma é Briston, e a outra é o que, as duas são Briston, com o avô materno delas é o mesmo, que é o Planet, as duas vai com o avô materno Planet, tá, então elas vêm com o avô materno Planet, a doadora é diferente, uma é 15 e 15 da calidad, a outra é 09 e 15 da calidad, mas são duas fêmeas interessantes, e uma, como eu já disse e repito, vai com 911 quilos de produção de leite, e a outra vai com 600 quilos de produção de leite, quem está chegando agora, essa produção é mensal, tá, ela é mensal, essa produção na média vai com 751, as duas fêmeas são 3 quartos, essas que estão na tela, R$ 400 de parcela, lote 27, lote 28, lembrando que a parcela, você vai multiplicar por 30, pela quantidade de animais do lote, 400 vezes 30, vezes 2, que são dois animais que estão no lote, essa que apareceu, que é mais branquinha um pouco, né, traz uma pelagem mais branca, mas vem com a pelagem firme, é branca mas vem com a pelagem firme, né, essas aí ó, as duas são montrós, não, uma é montrós, é bacon rio montrós, né, a outra é, é briston, é briston com a, é planet, planet, é com a doadora 015, que ali dá meio sangue, produziu as 5 oitavos, é essas fêmeas que você está vendo aparecendo na tela aí, as duas vem com a produção leiteira, na média, nós temos uma produzindo 324, a outra vai com, 4, 500 quilos de leite, né, na outra vai com 500 quilos de leite, são as duas fêmeas que nós estamos mostrando aí, a 400 reais na parcela também, tá, e o frete é grátis, vamos entregar no Brasil inteiro, em qualquer lugar do Brasil, nós vamos entregar, para quem está chegando agora no canal do Boi, nós não temos extração de leite, nós não temos leiteria, então a gente produz para vender, para comercializar, por isso que todas as nossas débitos são genômicas, nós temos que ter certeza, que nós estamos ofertando uma mercadoria de exceção, aí está bem com o Rio, mas é bem com o Rio, o motroz, né, é montroz, para que os amigos entendam, saibam do que nós estamos comercializando, do que nós estamos falando, vamos ao lote 29, pode mostrar o lote 29 aí, são fêmeas 3 quartos de sangue, que vem com uma produção, aí tem uma fêmea produzindo 380 quilos de média, com 67% de acuraça, a outra vai com 321, com 67% de acuraça também, na média elas vão com 350 quilos de leite, isso aí, meu amigo, é mensal, tá, essa produção é mensal, o frete é grátis para todo o Brasil, e elas vão parir de quem? Vai parir do Butler, vai parir do Blunter, as duas vão parir do Butler, e as duas vão parir em janeiro, não, uma vai parir em dezembro, e a outra vai parir em janeiro do Butler, tá, e essa é a produção láctea delas, são fêmeas que são inseminadas, então significa que se elas parirem de fêmeas, você está levando duas fêmeas leiteiras, pelo preço de uma, e se parir de mar, você vai ter um tourinho para repassar o seu gado, aí se for o caso você precisar, nesse caso aí, nós estamos falando de fêmeas 3, 4, vai parir 5 oitavos, né, que é a raça, obviamente, todas elas são registradas no girolando, então você não tem que pagar inseminação para transporte, não tem que pagar frete, perdão, o frete também não tem que pagar, que nós vamos entregar, mas não tem que pagar imposto para o transporte dela, porque são fêmeas registradas, né, no girolando, aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive, o técnico da girolando estará conosco no sábado de manhã, onde nós teremos o nosso leilão, nosso leilão será sábado de manhã, nós estamos só reforçando o convite para os amigos que nos acompanham aqui, lote 30, é o próximo lote que vai à venda, lote 30, lote 30 nós vamos apresentá-los aqui, são 3 fêmeas, é mais um trio que nós temos, tá, aí é um trio que vem com a média, leite A2, A2, todas elas vai com a beta caseína A2, A2, uma vai com a produção de 384, com a curaça de 70, a outra vai com a produção de 880, 880, na média elas vêm com 630, e a outra vai com a produção de 600, e essa média está errada, você quer ver como é que essa média está errada? Deixa eu ver se está errada essa média aí, não, mas eu acho que está, não sei, né, então, ó, uma vai com a produção de 384, uma vai com a produção de 384, a outra vai com a produção de 880, e a outra vai com a produção de 626, para ser mais preciso, né, para ser mais preciso, então a verdade é essa, é isso mesmo, 630, na média 71% de a curaça, essa produção, ela é mensal, depois, eu quero mostrar para você o lote número 31, pode mostrar o lote número 31, a 400 reais da parcela, também é mais um trio, que eu quero te mostrar, essas fêmeas que você está vendo aí, fêmeas com 20 meses, 21 meses, e 19 meses, então 19, 20, 21 meses, essas fêmeas na produção de leite, tem uma delas que vai com leite A2, A2, tem uma delas que vai com leite A2, A2, que é essa Briston, essa Briston com o Planet, e ela vai com 1.082 quilos de leite, eu vou repetir, 1.082 quilos de leite, com a curaça de 52%, ela vai com 1.082 quilos de leite, vai parir do Butler, vai parir do Butler, com, em março, então uma vai parir, duas delas vão parir em março, e uma em fevereiro, as duas são 3 quartos de sangue holandês, são 3 quartos de sangue holandês, a curaça dela vai para 63 na média, vem com 851, mas tem uma fêmea aí, que vai parir, que deveria estar individual, inclusive, perdão, ela deveria estar individual, inclusive, vai com 52% de curaça, com 1.082 quilos de leite, 1.082 quilos de leite, o lote número 31, tem uma fêmea aí, vamos ao 32, vamos ao 32, pode trazer para nós, o lote número 32 aí, lote é 32, pode trazer para a tela, uma é shotlon, é canela shotlon, as duas, agora vamos entrar em uma bateria de 5 oitavos, 5 oitavos, e a outra é, as duas são Jedi, o avô materno dela são Jedi, é shotlon com Jedi, no avô materno delas, 19 meses, essas fêmeas que apareceu aí, lote número 32, há 400 reais na parcela também, há 2, há 2 a produção de leite delas, uma vem com 860 quilos de leite, e a outra vai com 604, com 67% de acurácia, com 67% de acurácia, e as duas estão prendendo Butler, vai parir agora em fevereiro, essas duas fêmeas aí do lote número 32, depois nós vamos mostrar o 33, 33 não pode mostrar, nós vendemos ontem, vamos então ao 34, vamos ao lote 34, vamos ao 34, pode mostrar para nós, o lote número 34 também, mostra para nós, o lote número 34, há 400 reais na parcela, o 34, uma delas é a 2 a 2, vai com 26 e 30 meses, uma é a 2 a 2, são geração 2020, 76% de acurácia, e a outra vai com 71, na média 74, então elas vêm na média, com 74% de acurácia, uma produção de leite lá em cima, esse lote 34 que nós estamos apresentando, vão parir do Butler também, vão parir do Butler, Butler, traz genética do Goldman, na linhagem materna, uma é Montrose, que é Jedi, e a outra é Planet, vamos ao lote 35, esse é o 34, gostou dela? 400 reais na parcela, vamos ao 35, pode mostrar o 35 lá, é Shotler, as duas são Shotler, pode mostrar para nós lá, o lote 35, as duas são 5 oitavos também, vai parir em março, as duas em com previsão de parto, para março, e as duas são Butler, as duas são Butler, uma vai produzir, é isso aí, 200 quilos de leite, 5 oitavos, aí depende da intensidade, e ela vai abrir a lactação, vai abrir no seu manejo, na sua propriedade, vamos ao lote 36, pode mostrar o 36, então, eu estou mostrando todas as fêmeas que nós temos, são fêmeas mesmo, apesar da pouca idade, já estão gestando, já está todo mundo preen, está todo mundo preen, tem previsão de parto, está tudo certo, está tudo ok, para o próximo, vai parir em março, vai parir em dezembro, no máximo que nós temos aqui, é para a previsão de parto em fevereiro, é o máximo que nós temos, a produção de parto para fevereiro, aí é o seguinte, aí é o seguinte, essa é a Goldman, é Goldman, traz genético o lote ao 36, são duas fêmeas aí que nós vamos mostrando, vai com leite a 2, uma delas aí é leite a 2, a 2 vai parir do Butler, a outra, o lote 37, é o outro lote, são mais duas fêmeas também no lote 37, vou mostrar o lote 37 lá, são essas fêmeas que nós estamos mostrando, essa aí, aí é caixinha de leite mesmo, como diz o meu amigo mineiro, aí a caixinha de leite é do jeito que todo mundo quer, por que a gente fala caixinha de leite, é o exemplar, que vem na foto é essa aí, na verdade com essa pelagem, desse jeito, é o girolando que nós temos para apresentar aqui, ao mercado, o lote é 37, uma é Goldman, e as duas são Goldman, é Goldman Complanet, e as duas, todos que vêm com 2.300 libras de leite, próximo a 5.000 libras de leite também, são fêmeas interessantes, que nós vamos apresentando, a R$ 400 na parcela, o frete é grátis, que nós vamos entregar em todo o território nacional, com restrição dos estados, da federação, que não entram animais, aí que tem restrição sanitária, através, por causa da vacinação contra a fitosa, o resto nós vamos entregar no Brasil inteiro, e aí eu quero mostrar para você, o lote número 39, pode colocar o lote de 39, esse é o 37, mostra o 39 também, que vai parir, agora, vem com a curaça de 75, tem uma delas com a curaça de 75, o lote de 39, vai parir agora no mês de março também, é shot alone, as duas, as duas são shot alone com montrose, montrose é o Jedi montrose, então pode mostrar na tela para nós, coloca o lote de 39, depois, na sequência, a R$ 400 de parcela, depois eu vou mostrar para os amigos aqui, o lote 40, o lote 40, pode mostrar o lote 40 também, eu quero te apresentar o lote 40, para finalizarmos a nossa apresentação, pode pôr sentido lá, o que nós temos para apresentar ao mercado, pode pôr sentido lá, para o que nós temos para apresentar ao mercado, meus amigos de todo o Brasil, estão nos acompanhando, através do canal do Boi, hoje é canal do Boi, põe sentido lá, hoje é canal do Boi, o lote 40, aí é Goldman, aí é Goldman, que nós vamos apresentando também, põe sentido, lote a R$ 400 na parcela, o lote 40, mostra o 41, pode mostrar o 40, não, o 41 pode mostrar, põe o 41 na tela, a R$ 400 de parcela também, deixa eu ver o lote de número 40, isso, meu guri, essa aí que eu queria mostrar, esse é o 40, não, o 41, esse é o 41 que eu queria mostrar, põe sentido no lote de número 41 lá, que nós vamos mostrando, põe reparo no lote 41, é esse lote 41, aí eu vou mostrar o lote 40, esse é o 41, aí eu vou mostrar o lote de número 43, vou mostrar, esse é o 41 a R$ 400 de parcela também, né, eu vou mostrar o 40, o 41 está na tela, depois eu vou mostrar para você, pode colocar na tela aí, o lote de número 42, não pode, o lote 42 nós vendemos ontem, vamos para o 43, exatamente, o 43 a R$ 400 de parcela, mostra o lote 43, o lote 42 é um trio, que nós vamos vendendo o lote 43, pode mostrar aí, está na tela o lote de número 43, né, depois, eu vou mostrar também, esse é o 43, e eu vou mostrar também o lote de número 44, lote 44, pode colocar o lote 44 na tela, exatamente, é isso aí, lote 44, e deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer o seguinte, nessa manhã aqui, nós estamos no canal do MUI, dentro do Bom Dia Produtor, deixa eu fazer uma promoção aqui agora, promoção, é 50-50, o que é 50-50? É promoção dentro da promoção, coloca o lote 43 na tela, e pode dividir a tela com 44, divide a tela com 44, coloca o 43 na tela, divide com 44, pode mostrar para nós lá, racha a tela que eu quero ver, pode rachar a tela, os dois lotes, mostra os dois lotes, deixa eu fazer uma promoção aqui agora, para testar a audiência, pode rachar a tela, deixa eu fazer uma promoção, aqui, tem alguém para rachar a tela para mim, lá ou não racha? A karma, tem a karma, 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 está muito acelerado, essa hora da manhã, é karma, karma, se não der para rachar a tela, mostra o 43, depois mostra o 44, pode colocar promoção no 43, não precisa rachar a tela não, pode colocar o 43 na tela, parcela, mas tem que levar agora, durante a nossa apresentação, saiu da tela, não tem mais promoção, saiu da tela, não tem mais promoção, para levar os dois lotes, para levar o 43, levar o 44, vai pagar 300 reais na parcela, isso, 300 reais, gente, é muita coisa, 300 reais, quando você fala de 100 reais na parcela, em 30 parcelas, nós estamos falando de 3 mil, nós estamos falando de 6 animais, é muita coisa, irmão, é muita coisa, o desconto é grandão, eu estou até com medo de dar esse desconto, você sabe que agora que eu fiz a conta, é o aí, agora que a minha ficha caiu, agora a coisa, a coisa ficou feia mesmo, nossa, ficou feio, o negócio não é brincadeira não, mas enfim, deu o desconto, está dado, está dado, para levar agora, saiu da tela, 44, pode mostrar o lote 44 também, então o lote 43 e o 44 na promoção, a 300 reais, são 3, são 6 fêmeas no total, são 6 fêmeas no total, no lote 43 e no lote 44, só para finalizarmos a nossa apresentação, isso meu garoto, só para finalizarmos a nossa apresentação aqui, aí é o seguinte, é isso aí, só para finalizarmos a nossa apresentação aqui, o lote 43 e o lote 44, a gente vai fazer o seguinte, para finalizarmos a nossa apresentação aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente finaliza a nossa apresentação com esses lotes aí, faz o seguinte, traz o lote de um põe na tela para mim, esse aí está 300 reais na parcela, só agora, Tem consulta, o frete é grátis, continua a questão do frete, também continua. Continua também. Então, põe reparo lá. Há R$ 300,00 na parcela. Há R$ 300,00 na parcela. Isso. É isso aí. Então, só respondendo aqui, o Luide. Pronto, está dado o recado. Aqui é a sede da parcela, lote 1. Nós vamos encerrando a nossa participação por aqui. Vamos encerrando a nossa participação por aqui. Lembrando mais uma vez, amigos de todo o Brasil, lembrando que nós estamos à sua inteira disposição para você manter o contato com a nossa equipe de vendas através dos telefones aí. Você pode, inclusive, acessar o nosso site também, o site da Conecto Leilões, todos esses animais que nós apresentamos aqui agora, que ainda restam e estão à disposição do mercado. Aqui é a escolha. Então, você vai escolhendo o animal que mais te agrada. A nossa DEP é genômica. Você tem certeza do resultado. A assertividade é próximo de 70%. Então, isso é muito interessante. Dá garantia para quem vende e dá muito mais garantia para quem faz o investimento também. O frete é grátis. Vamos entregar em todo o Brasil. Vinícius, muito obrigado pelo espaço. Nós voltaremos no final da tarde, início da noite. Nós estaremos de volta aqui, trazendo mais informações, falando a respeito desses animais. Mas a nossa venda, ela permanente não para. Lembrando que a liquidação será no sábado e no ano passado. Só para você ter uma ideia, nós tivemos uma média de R$ 22 mil nessas fêmeas que nós apresentamos aqui. Está muito abaixo do preço. Está no jeito para você investir, no jeito para comprar. Valeu, Vinícius. Muito obrigado. Um excelente dia. Bom trabalho. Obrigado pelo espaço aqui dentro do Bom Dia, produtor. Até mais. Valeu, meu amigo. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia. Bons negócios nessa quinta-feira. E eu, por aqui, vou para mais um intervalo comercial. Enquanto isso, pega seu celular e manda uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp. 6799863001. Estou esperando sua mensagem, hein? Daqui a pouco eu estou de volta. Tem mais bons negócios aqui nas lentes do Canal do Boi. Não sai daí. Bom dia, produtor. Está de volta. 8 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília. Começa agora o De Olho na Fazenda Nelore Fortaleza. Segue até amanhã em nossa programação, o sexto shopping do De Olho na Fazenda Fortaleza, Luiz Carlos de Carvalho. Na oferta, 70 reprodutores PO e 40 matrizes PO, com realização da Central Leilões e transmissão aqui pelo Canal do Boi. E é claro que a gente vai conversar com o Tiago. Ele já está aqui na tela também, junto comigo. Meu amigo, muito bom dia para você. Eu sei que você está trazendo bons negócios. É isso mesmo? Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os produtores que nos acompanham pelo Canal do Boi. Exatamente isso. Chegando agora à metade da nossa apresentação, né? Finalizando, assim, mais uma... Iniciando, perdão. Iniciando mais uma apresentação do sexto shopping de genética Nelore da Fazenda Fortaleza. Senhor Luiz Carlos de Carvalho, esteio de Camapuã, colocando à disposição do mercado 70 touros, todos os touros Nelore PO, com o exame andrológico em dia. Colocando também à disposição do mercado 50 fêmeas, entre paridas e prens e novilhas PA. Então, é uma oferta muito democrática, oferta que atende a várias categorias e vários nichos da nossa pecuária tão forte do Brasil inteiro. Então, eu vou pedir para a gente começar a nossa apresentação hoje pelos touros. Vamos começar apresentando os touros. Agora, nós chamar o lote 2 na tela. Lembrando que nós estamos iniciando o período da estação de monta. A chuva está chegando no Mato Grosso do Sul. Já choveu aqui no Mato Grosso do Sul. Tem previsão de chuva para o litoral brasileiro. Tem previsão de chuva para o Nordeste. Então, está muito favorável, né? Então, nós vamos apresentar aí o lote 2. O lote 2 é o Rufus, que é o Free 499. É um macho da geração de 2020 que vem com 595 quilos, 41 centímetros de circunferência escrotal. E traz na sua genealogia grandes touros, né? É um touro que está pronto já para o trabalho, para a estação de monta. Lembrando que todos os touros vendidos aqui, comercializados pelo 6º Shopping de Genética da Fazenda Fortaleza, já vão com o exame andrológico. Então, estão aptos a início da estação de monta, estão aptos a reprodução. O Rufus, que é o lote 2, é um filho do enlevo na Morugaba, numa vaca Fanush. Aqui é uma da Jota Galera, né? E na linha alta paterna deste touro, que é filho do enlevo, traz aí Panagipur da Pauliceia, traz Ludir de Garça, traz Jim de Garça. Então, traz touros aí, realmente, touros que fizeram história dentro do Nelore P.O. Touros que foram grandes raçadores e que marcaram a história com o seu desempenho, com o seu legado dentro da raça, né? As condições para o nosso shopping, nós temos condições muito facilitadas e condições que agradam demais e facilitam ao investimento do nosso amigo produtor que nos acompanha. Nós temos o preço pago em 30 parcelas, serão 6 duplas mais 18 individuais. No caso deste reprodutor, está R$ 550,00 de parcela. Nós temos frete grátis, frete grátis para a Malha Rodoviária Nacional, exceto aqueles estados que não podem adrentar esses animais que estão alocados no Mato Grosso do Sul. Então, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e algumas outras regiões, nós não conseguimos atender. Agora, o restante do Brasil, entre em contato com a mesa operadora da Central Leilões. O Eduardão já está lá. O Eduardo, que é um médico veterinário, já está pronto para atender a sua ligação, tirar suas dúvidas, passar mais informações e auxiliar na batida do martelo, na batida do seu investimento, a compra do seu investimento para um touro melhorador para a sua estação de monta. Os telefones da Central Leilões são 018-3622-4999 e 018-99637-2999. Este celular também é o WhatsApp. Então, se quiser se achar mais fácil entrar em contato pelo WhatsApp, fique à vontade, fale com o Eduardo, tire suas dúvidas e faça o bom negócio. Lembrando aos amigos que nós já chegamos aqui à metade do nosso shopping, do período do nosso shopping. Domingo nós teremos o martelo, a venda em leilão. Domingo, dia 11, às 20h30, aqui pelo canal do Boi. Então, acompanhe, fique conosco, aproveita as ofertas do shopping, compra a preço fixo, não tem licitação. Você vai comprar a preço fixo, você vai investir a preço fixo os seus lotes, os seus investimentos, o que mais lhe agrada. Entre em contato, fala, Eduardo, a minha propriedade fica aqui em tal estado, é dessa forma, eu faço a pecuária desse jeito. Qual touro é a sua indicação para nós? O Eduardo vai te indicar, Eduardo, que é um competentíssimo médico veterinário da área comercial da Central Leilões. Então, está aí o lote 2, em Levo da Morungaba, que é filho de Panagipur e Ludir. Então, mais um toraço à disposição do mercado. Vamos chamar o lote 3? O lote 3 que muda um pouco o perfil, o biotipo do touro, agora um touro fumaça, um touro da geração 2019, mas também um touro que impressiona demais. É um touro que vem com 735 kg, touro que vem com 39 cm de CE, e traz grandes linhagens, que é uma característica muito, muito forte da seleção do Sr. Luiz Carlos de Carvalho. Um abraço, Eduardo, que é esse pedigree forte, esse pedigree com grandes raçadores, com grandes matrizes. Então, está aí o lote 3, que é o Iraque, o nome deste touro. Touro fumaça, touro bonito, caminha lento, touro calmo, tranquilo, barbela solta, cara de touro. O Iraque, ele vem com 735 kg, 39 cm de circunferência escrotal. Ele que é de novembro de 2019, um filho do Tancredo da Beabisa, que é USP, em uma vaca que é 8456 das Perdizes. Opa, perdão, isso mesmo. O Tancredo é USP na 8456 das Perdizes, e a linha materna dele vai seguindo na linhagem da Beabisa, com o Palmiro da Beabisa, que é um filho do rei Torichorel. O rei Torichorel, que nada mais, nada menos, é o pai do grande rei Armador. Então, está aí mais uma grande opção para os amigos que nos acompanham. Está precisando de um touro pronto para iniciar estação de monta? Antecipa, antecipa, pega preço fixo, não perca oportunidade. Não perca oportunidade. Está aqui o sexto shopping de genética da Fazenda Fortaleza, Fazenda Fortaleza, que fica localizada no município de Camapuã, no Mato Grosso do Sul, mais conhecido como o município do Bezerro de Qualidade. Então, está aí, para fazer Bezerro de Qualidade, você precisa de touro de qualidade, e nós estamos apresentando essa Torama especial, essa Torama ímpar, geração 19 e 20, da Fazenda Fortaleza. Está aí o Iraque, lote 3, filho do Tancredo, Beabisa, que vai à USP, e na linha materna vai a rei Torichorel, que é o pai do grande rei Armador. Condições facilitadas de pagamento, condições de frete facilitada, e ainda a cerejinha do bolo, que é o seguro Denner por 45 dias. Não perca a oportunidade, entre em contato com a nossa mesa operadora, tire suas dúvidas, busque mais informações, e garanta já. Chega primeiro, que bebe água limpa. Vamos lá para o lote 4? Vamos chamar o lote 4. Lote 4, que é um irmão do lote 3, na linha paterna, seguindo aí a linhagem do Tancredo, da Beabisa, que vai à RenUSP, ao 8456 das Perdizes. Só que na linha materna agora, ele vem com a genética do Rancho Ipeoro. Rancho Ipeoro, que é um toraço, fez história, grande produtor de matrizes, deixou matrizes muito produtivas, touros muito produtivos na sua história. O Adriel, que é esse lote 4, o Adriel é o nome deste touro, ele traz 675 quilos, com 36 centímetros de circunferência escrotal. Mais um touro pronto, um touro que traz aí uma conformação frigorífica, muito interessante, né? Um bigo muito bem corrigido, aprumos corrigidos, né? Então, traz um touro com cara de touro, orelha ponta de lança, o cupim na linha certa, bem implantado em cima da paleta, né? Linha de dorso, a retilina. Então, é um touro comprido, um touro de um frame moderado, um touro muito interessante, da geração 2020. Lembrando que esses touros estão todos eles prontos para realizar seus trabalhos na estação de monta desse ano de 2022. Vamos chamar o lote 5? Lote 5 traz esse, essa, que nem eu disse anteriormente, né? Aliás, essa questão da linhagem, do pedigree, né? Da genealogia muito forte, muito consistente da Fazenda Fortaleza, né? O lote 5, que é o Luaf 813, ele vem com 655 quilos, 37 de circunferência escrotal, é um filho do mutante, da Matinha. Matinha, um abraço para o Luciano, para o Fred, para todos lá da Matinha, que fazem um trabalho majestoso, magnífico, na pecuária seletiva, na pecuária brasileira. Fazem, contribuem demais, demais para a evolução, para esse Nelore que nós buscamos a cada dia, esse Nelore do ciclo curto, esse Nelore que produz, que nasce e tem um crescimento muito rápido, um crescimento exponencial aí nos bezerros e também com muita qualidade de carcaça, produtividade, a parte reprodutiva assim, um luxo. Então, um abraço a todos lá da Matinha, fazer um trabalho muito importante para a nossa pecuária. Então, o lote 5 é um filho do mutante da Matinha, que vai ali com o da Java e na linha materna, traz alguns dos principais raçadores do Nelore, que é o Big Ben da Santa Anice, Fajardo e o Bitelo da São Sebastião. Bitelo que faz, aí que é considerado um dos principais avôs maternos da história do Nelore e está aí nessa genealogia deste touro, o lote 5, que é o mutante da Matinha, que é filho do mutante da Matinha. Lote 5, condições especiais, condições de seguro de 45 dias pela DENER Seguros, parcelamento, pagamento facilitado em 30 parcelas, frete grátis para a Malha Rodoviária Nacional. Consulte as condições com a mesa operadora da Central Leilões. Entre em contato lá com a mesa operadora da Central Leilões pelo 018-3622-4999 018-996-337-2999 a mesa operadora da Central Leilões que está a postos lá para atender. E aproveitando isso, eu queria chamar a Viviane, o seu Luiz Carlos de Carvalho, o Eduardo, o Guilherme, todo mundo que está lá em Araçatuba para participar dessa apresentação conosco. Um abraço, Viviane. Bom dia. Um abraço, Viviane. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelo canal do Boi. É isso mesmo. Nós estamos aqui numa semana de excelentes negócios, com o Diolho na Fazenda Fortaleza, apresentando aqui animais de muita excelência, de muita qualidade, animais criados a campo, ou seja, que vai agregar muito valor aí à sua propriedade. Então, se você se interessar por algum animal, já... Para começar, já vai lá no nosso portal, centralleilões.com.br, e lá você consegue baixar o catálogo, e você consegue ver todos os animais, todos os vídeos estão lá. E ainda tem bastante coisa disponível para você agregar valor à sua propriedade. Então, não perde tempo, não. Entre em contato conosco. O Tiago já passou aí, já reforçou os telefones de contato, e você é o nosso convidado de honra para estar conosco nessa apresentação. Gostou de algum animal? Já liga para a gente aqui, que a gente vai apresentá-lo. E você não precisa nem esperar a gente ficar ao vivo aqui. A qualquer momento do dia, a nossa mesa operadora está pronta para te atender, para te assessorar, para te ajudar a fazer excelentes negócios. Comigo está hoje aqui, comandando a mesa operadora, está o Eduardo, e também o Henrique. Então, qualquer um que te atender, vai te atender com muito carinho, com muita atenção, para você fazer excelentes negócios. E como você disse, Tiago, eu estou sempre muito bem acompanhada, o seu Luiz também já está aqui comigo, o seu Luiz Carlos de Carvalho, da Fazenda Fortaleza, esteve aqui com a gente toda semana, e vai ficar até sábado com essas ofertas a preço fixo. o seu Luiz, que faz esse trabalho de melhoramento desde 1989, com essa preocupação de levar uma genética de qualidade, não é verdade? Exatamente, Viviane. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, essa colocação que você fez, realmente a Fortaleza, nós fazemos esse trabalho desde 1989. e procurando sempre um desenvolvimento diferente e trazendo aí sempre novidades e animais com grande porte para o trabalho a campo. E sempre trabalhando com muita paixão, não é, seu Luiz? Que é o diferencial. Esse não tem como ser diferente, não é? a paixão se predomina. Então, fazemos esse trabalho constantemente, com muito amor, muito carinho, para poder oferecer aos nossos companheiros de todo o Brasil, os produtores e produtoras, o que há de melhor no mercado em relação à produção e de uma genética diferenciada. e esses animais com certeza foram selecionados com muito carinho, o Tiago, o Xarapa, da TVC, participou de todo esse processo e trouxe animais realmente para fazer a diferença aí no seu plantel. Então, se você quer fazer essa diferença, você precisa dar uma olhadinha nesses animais e ver o que você quer levar para a sua propriedade. Tiago, eu vou reforçar só mais uma vez os telefones de contato, que estão aí na tela, 1836080995 ou então 1899802-2257. É isso mesmo, Du? Está certinho? Certinho, então, telefone, é só entrar em contato conosco que a gente vai estar pronta aí para te atender e para te assessorar. Eu vou voltar agora? Não? Está errado? Hoje já é outro telefone, vou pedir então para trocarem aí na tela, canal, por favor. O Du acabou de me informar que os telefones são 18-3622-4999 ou então 18-996-37-2999 que aí você fala via WhatsApp, muito mais fácil, muito mais prático e o Du está aqui para te assessorar e para te ajudar a fazer excelentes negócios, assim como o Tiago e também o Guto da Guto Acessoria. Então, é só você entrar em contato realmente e fazer excelentes negócios que a gente vai até sábado com essas ofertas a preço fixo, só que é aquilo, né, Tiago? Quem chega primeiro bebe água limpa. Eu volto com você aí. Exatamente isso, Viviane, reforçando um abraço para todos que estão aí na Central Leilões e é exatamente isso, vocês tocaram em dois pontos muito importantes, né? Primeiro, quem chega primeiro bebe água limpa, faz os bons negócios, né? E segundo, que essa criação de mais de 30 anos da Fazenda Fortaleza é uma criação focada em animais a campo. Então, são animais adaptados, são animais que se encaixam para todos os perfis de criação do Brasil inteiro. Você está na Bahia, meu amigo? Entre em contato, esse touro te serve, touro adaptado, recriado e recriado a campo. Você está no Piauí, está no Maranhão, está no Tocantins, está em Minas Gerais, esses animais te servem, porque são animais criados e recriados a campo. É a vida como ela é, tá? Não tem maquiagem, são touros prontos que vão chegar e desempenhar um bom trabalho na sua fazenda. Eu queria aproveitar aqui e continuar e chamar o lote 6, o Olmedo, né? Que é o Luaf 829. É um touro também da geração 2020, né? Um touro que vem com 630 quilos, 38 centímetros de circunferência escrotal. Também é um filho do mutante, mutante que encaixou muito bem na criação da fazenda Fortaleza, nos acasalamentos da fazenda Fortaleza, né? O mutante que vai a Helíaco da Java e na sua linha materna, o Olmedo, esse lote 6, ele traz bitelo da SS, né? Então, traz aí, voltando, enfatizando mais uma vez aquela consistência genética. Na sua régua de dépis, esse touro, ele é positivo para habilidade materna, tá? Ele tem, ele é muito bem avaliado para Stayability e para AOL, tá? E, então, o touro que traz essas características aí, característica de leite, que é uma das características mais procuradas hoje em dia, isso quer dizer que ele tem uma predisposição muito forte em estar produzindo matrizes com boa habilidade materna, matrizes que são referências na Fazenda Fortaleza, porque logo mais a gente vai ver alguns lotes de fêmeas, a gente vai ver o potencial de habilidade materna dessas matrizes, né? tá aí um touro que traz essas características de habilidade materna, de Stayability, Stayability, que é aquela característica de longevidade, é aquela matriz que vai ficar na fazenda todo ano, parendo seu bezerro, deixando sua contribuição. tá aí uma ótima indicação, um ótimo lote, lote 6, apenas 600 reais de parcela, entre em contato nos telefones da mesa operadora da Central Leilões, fale com o Henrique, fale com o Eduardo, tire suas dúvidas, peça o catálogo, chega primeiro, bebe água limpa e pega o escolha, o melhor reprodutor, o reprodutor que mais se encaixa com o seu perfil de produção. Vou chamar o lote 7, opa, vou chamar o lote 8, lote 8, vou chamar o lote 8. Vou chamar o lote 8, lote 8, vou chamar o lote 8. Lote 8, tá aí ele na tela, touro prateadão, touro bonito, touro com cara de touro, batoquinho, costeludo, com formação frigorífica impressionante, barbela solta deste touro, touro que agrada demais, touro que agrada demais, demais, demais. Ele que é filho do pajaru da paineira, mandar um abraço lá para os irmãos Hipólito que fazem um trabalho muito bacana, pertinho ali do seu Luiz, o pajaru da paineira que é Janajur do Arruio e que vai escandinavo. Então, um touro que vem com 690 quilos, touro que impressiona demais na sua conformação frigorífica, touro comprido, touro bonito, touro que vem nas avaliações, nas características de crescimento da sua avaliação genética, todas positivas, touro que vem também sendo positivo para habilidade materna, que vem bem ranqueado no stayability, touro que agrada demais e pode ser utilizado para cobrir novilhas. Então, está aí, você que busca um touro que quer utilizar ele para cobrir novilhas, está aí uma opção, touro indicado para esse perfil, para essa categoria de fêmeas, touro lote 8, pajaru da paineira, ele é indicado para cobrir novilhas e é um touro que traz stayability, que é positivo para as débitos de leite, que é positivo para as débitos de crescimento, então, vamos lá, Tiago, eu quero produzir bezerro pesado, está aí um touro, eu quero fêmeas que sejam boas de leite, está aí o touro, eu quero utilizar um touro em novilhas, está aí a opção do touro. Tiago, Oi, o senhor Luiz, o senhor Luiz, o senhor Luiz, Tiago, esse touro aí, olha, ele é filho do pajaru da paineira, olha a estrutura de carcaça que tem esse touro, comprimento, barbela, cabeça pequena, como você falou, batoquinha, uma arqueadura de costela diferente, e vem de uma origem, né, porque o pai dele é do criatório lá da fazenda paineira, dos irmãos Hipólitos, né, o senhor José Hipólito, e ele vem pajaru de paineira e a mãe noturno, que é um excelente touro que deixou as fêmeas com habilidade maternal de primeira origem, o tamanho de um touro, então é uma oportunidade boa, e a 620 reais de parcela um animal com essa estrutura, com essa qualidade, com essa raça, olha que maravilha, olha o racial desse touro, não pode deixar de confirmar, porque agora no nosso shopping é confirmação, todo mundo já tem esse conhecimento, porque não é leilão, não é disputa, oportunidade é boa, porque um animal desse, a hora que for para, vamos dizer assim, se for para o martelo, o preço vai sair com muito mais elevado, bem mais elevado, vamos dizer assim, então a oportunidade está aí, a 620 de parcela é muito acessível para a qualidade desse animal. Exatamente isso, o Luiz, traz então, mais de 30 anos de seleção da Fazenda Fortaleza, aliado a toda produtividade da Fazenda Paineira, lá dos irmãos Hipólito, um abraço ao Marcelo, ao Carlinhos, a todos eles lá que trabalham na Paineira, que desenvolvem um trabalho majestoso, então é exatamente isso, apenas 620 reais de parcela, lembrando os amigos que são 30 parcelas, condição de frete facilitada, se puder colocar para nós aí o frete grátis, consulte as condições, é importante para nós também, e tem um ponto, a cerejinha do bolo, que é o seguro de 45 dias pela DENER Seguros, então, condições não faltam para o pecuarista que nos acompanha realizar o bom negócio, está precisando de um touro bom, um touro que traz carga genética no seu pedigree, está aí, lote 8, é um filho do pajarudo da paineira, numa matriz noturno, bem lembrado, o noturno transmite uma habilidade materna muito interessante, então vamos lá para o lote 9, vou chamar o lote 9 que é a próxima opção de touro, e lembrando os amigos, muito bendito pelo senhor Luiz, que é o nosso anfitrião, a nossa oferta ainda está no shopping, a nossa oferta ainda é a preço fixo, lembrando que o nosso leilão martelo vai ser no dia 11 de setembro, às 20 horas e 30 minutos, pelo canal do Boi, em realização da central leilões, então, aproveitem os preços fixos, fechem o bom negócio, olha que touro cumprido, fechem os bons negócios, beba água limpa quem chega primeiro, moçada, é isso aí, bom, o lote 9 é um filho do Rafi Fib da Giz, que vai a Basco, que vai a Paissandu, e na linha materna, ele traz o café, e também traz o vermute, e o Big Ben da Santa Anice, então, como mantém essa consistência genética, muito forte, que a Fazenda Fortaleza traz como uma das prioridades do seu criatório, um touro aí da geração 2020, que vem com 632 quilos, touro bonito, touro harmônico, touro de um cupim muito bem plantado, cupim encastanhado, touro branquinho, para quem busca um touro branco, touro bem branquinho, está aí, uma ótima opção, cabeça curta, barbela solta, cupim plantado, linha de dorso comprida, com formação frigorífica, touro que agrada demais, agrada demais, e apenas 580 reais de parcela, touro corrigido de umbigo, 580 reais de parcela, você amigo que está nos acompanhando, está precisando de um touro, um touro bom, para fazer a estação, para estar trabalhando na estação de monta da sua fazenda, está aí, um touro muito interessante, filho do Rafifib, da Giz, que vai na sua linha materna, até o famoso, o grande Vermute, mais uma grande opção, à disposição do mercado, mais um touro que traz aí, um comprimento de carcaça, impressionante, um cupim bem plantado, castanhado, bem posicionado, logo em cima da paleta, touro lançado, um touro muito bonito, touro bonito, touro que chama bastante, a atenção, vamos chamar o próximo lote, próximo lote, lote 10, É, Thiago, você comentou muito bem, a respeito desse lote 9, voltando nele um pouquinho lá, é um animal com racial, muito diferente, e nós temos, grandes oportunidades, que o cliente pode ficar à vontade, para escolher, aquele animal, que ele mais gosta, e aproveitando essa oportunidade, do 10 já está na tela, olha que touro, olha o touraço, que se encontra na tela, filho do Masque, do J Galera, um tamanho de um touro, né, tamanho de um touro, um touro bem, com arqueadura de costela, fantástica, imbigo corrigido, posterior, muito bem assentado, um touro maravilhoso, e a 600 reais de parcela, né, levando ainda o frete free, e mais o seguro, de 45 dias, que a Fortaleza, oferece aos senhores e senhoras, compradoras, aqui no nosso shopping, na Central Leilões. Exatamente isso, lote 10, um filho do Masque, J Galera, que vai em Levo da Morungaba, que vai ao grande Panagipur da Pauliceia, né, então, e traz essa consistência genética, eu vou falar muito sobre consistência genética, porque, se os amigos, eh, estiverem acompanhando junto ao catálogo conosco, né, vão poder acompanhar, e que todos os touros trazem na genealogia, grandes raçadores, touros que fizeram história dentro da raça Nelore, e não diferente, eh, o lote 10, que é o, o Jodaro, da, da Fazenda Fortaleza, que é um filho do Masque, da J Galera, ele também traz, eh, também vem recheado, de bons reprodutores na sua genealogia, o Jodaro que, é um touro que traz um volume de carcaça muito grande, que traz um comprimento de uma profundidade de costela, também muito impressionante, fazendo ali, a sua conformação frigorífica, eh, eh, ficar evidenciada, né, chamar atenção, inclusive ali com o umbigo corrigido, touro com cara de touro, mas uma ótima opção, pro amigo que busca, um reprodutor apto, a entrar na estação de monta, aí, já nessa estação de monta de 2022, a 600 reais de parcela, lembrando que a nossa oferta, é em 30 parcelas, sendo 6 duplas, mais 18, eh, individuais, frete grátis, seguro, condição de pagamento, touro com andrológico, touro com RGD, recheio, recheio do bolo, pra quem quer, um touro de muita qualidade, de muita produtividade, tá aí o lote 10 na tela, filho do mask, da Jota Galera. É, Thiago, tem um cliente aqui pedindo, pra você mostrar o lote 18, vamos colocar na tela o lote 18, esse lote 10 aí, ele já foi carimbado, tá, ele já foi carimbado, esse lote 10, olha aí o lote 18 na tela, um tamanho de um touro mocho, com desenvolvimento maravilhoso, é bitelo da S, da, da, da DS, né, com vaca, jet ski, um excelente touro, de uma conformação diferenciada, posterior, bem alojado, imbigo corrigido, um touraço, viu, uma oportunidade muito boa, pra quem quer, continuar com o gado, né, lore mocho. Exatamente isso, ótima oportunidade, lote 18, filho do bitelo, DS, touro que traz uma pigmentação forte, né, um touro que, traz aí, a, filho do bitelo, DS, que vai a Rambo, no, no, uma matriz jet ski, touro de seis, de seiscentos e cinquenta quilos, com quarenta e um, de circunferência escrotal, mais um touro aí, que impressiona, o amigo que tá acompanhando lá, com o Eduardo, com o Henrique, presta atenção nesse touro, touro que, um touro, um das poucas ofertas, do Nelore Mocho, no shopping de genética, da Fazenda Fortaleza, touro bem pigmentado, touro calmo, touro tranquilo, touro que vem com, a profundidade de costela interessante, arqueamento de costela, barbela solta, né, mais um touro aí, uma opção, pra quem busca um reprodutor, e dessa vez, no Nelore Mocho. Touro da geração 2019, touro jovem, com andrológico, pronto pra estação de monta. Pronto pra estação de monta. Exatamente, pronto pra estação de monta, pronto já pra entrar agora, e produzir, bezerros com grande qualidade, na fazenda, né, e aproveitando a oportunidade, voltando a falar, que a nossa condição, para esse shopping, é excepcional, são 18 parcelas, né, fixas, e mais seis consecutivas, você vai pagar com uma facilidade tremenda, e observando sempre, que, se você colocar um animal desse aí, em 30, 40, vacas, ele vai produzir, tranquilamente, no primeiro ano, o suficiente, ainda vai sobrar muito dinheiro, pra você pagar o touro. Uma oportunidade muito boa. esse touro 18, ele chama muita atenção, muito bem pigmentado, um touro pronto, né, um touro pronto. E, os pais, de um pedigree também, excepcional, que é o bitelo DS, e a mãe, gestiqui, um touro de 650 quilos, com 41 de bola, 41 de bola. É isso mesmo, seu Luiz, então, só lembrando, que são 30 parcelas no total, sendo seis duplas, mais 18 parcelas simples, tudo pra, toda essa facilidade, pra você realmente levar esse animal. E, lembrando também, que o frete é grátis, sob consulta, então, é só consultar a nossa mesa operadora, o Du tá aqui pra esclarecer tudo, fala de onde você é, que a gente vai tentar te trazer essa facilidade do frete também. Então, não deixe de aproveitar essa oportunidade, gostou do animal, então leva, esse daí, então, o lote 18, tá por 620 reais, o valor da parcela, não perde tempo não. Se você tá de olho, já carimba esse animal, já leva pra sua propriedade, já garante esse animal aí pra você. E esse lote 18, traz uma característica muito importante, traz uma característica que a gente tem que lembrar, que chama a atenção, que ele é positivo na avaliação genética pra produção de matriz com habilidade materna. Então, ele traz lá o peso maternal, né, de efeito direto, positivo. Então, pra quem busca um touro mocho, pigmentado, touro pronto, com andrológico feito pra entrar na estação de monta e produzir matrizes boas de leite, tá aí uma opção, tá aí o lote 18, filho do bitelo, DS, numa matriz jet ski. Ele traz essa, essa linhagem do Len Gruber, muito forte, né, ali, vindo o rambo, vindo com o encarte, DS, chegando ao grande bitelo, DS, né, e na linha baixa paterna, também seguindo ali, fechado na linhagem Len Gruber. Então, um touro que tem essa característica muito forte de habilidade materna, além de toda sua beleza racial, sua conformação frigorífica, a pelagem bonita e cabecinha de cobra. Não tem um calinho na cabeça dele, é mocho, 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 mocho mesmo. Então, tá aí uma grande opção pro amigo que busca um touro pra produzir matrizes férteis e um touro mocho pra colocar na sua vacada, na estação de monta. Vamos chamar o lote 19 e aí conforme forem chegando aí, o pessoal for entrando em contato na mesa operadora, aqui é o cliente que manda, aqui é o produtor que manda. Então, qualquer lote que ele quiser dar uma olhadinha, é só falar e que a gente chama na tela e coloca na hora, ao vivo, pra ele poder olhar e acompanhar aí pelo seu televisor, pelo seu celular, pelo seu notebook, o touro da sua escolha, o touro que mais lhe agrada. Então, lote 19, chegando aí, um dos destaques, um dos destaques da nossa oferta, o eletrino da Fazenda Fortaleza é o Luaf 717 com 676 quilos, com 39 de circunferência escrotal, um touro que é filho do Berloque da Azuma, que vai ao Macuni do Salto, que vai ao Nur Mahal da Colonial, trazendo a linhagem colonial agora, né, e vai na linha paterna, ao Vindouro, o Vindouro que é da, traz a genética muito forte, a genética de carcaça, a genética produtiva, do Instituto de Zotecnia, a linhagem IZ. Então, tá aí, uma ótima opção, um touro que tem uma musculatura impressionante, um touro da musculatura evidenciada, cupinha castanhado, linha de dorso muito bem feita, essa profundidade de costela, e o arqueamento, né, um touro que tem a primeira costela aberta, a linha toráxica ampla, né, então um touro que tem essa troca de, a cardiorrespiratória muito forte, é muito importante isso, para os touros que vão desempenhar um trabalho a campo, para eles não se cansarem, então são touros aí, que tem essa característica, de um bom desempenho, para caminhar atrás da vacada, e chegar com fôlego, para efetuar o salto, para efetuar a monta, e assim desempenhar um bom trabalho, dentro da estação de monta. Touro que com tudo isso, com patinho saltado, musculatura evidenciada, esse posterior, que vai até o jarrete, ele ainda traz o umbigo corrigido, e é um touraço. Sim, senhor Luiz. Então, Thiago, esse touro, na realidade, ele é um animal manso, é um animal que chama muito a atenção, pelo cumprimento dele, pela qualidade, pela mansidão do animal, um animal que está pronto para trabalhar, com 676 quilos, 39 de CE, imbigo corrigido também, olha a estrutura da carcaça desse touro, um touro maravilhoso, um touro que chama muito a atenção, e está também, num preço muito razoável, muito bem convidativo, senhores produtores aí, que estão, vamos dizer assim, nos dando o prazer da audiência, presta atenção nessa oportunidade, do lote 19, um touro excepcional. Exatamente, presta atenção, não deixa passar essa grande oportunidade, lote 19 na tela, um touro que vem, com a conformação frigorífica impressionante, e um touro também, indicado para ser usado, nas novilhas, então, com todo esse volume de carcaça, mesmo assim, ele pode ser utilizado em novilhas, um touro que impressiona demais, demais pela sua musculatura, pelo seu biotipo, impressiona demais pelo seu racial, um bico corrigido, profundidade de costela, arqueamento de costela, peito aberto, passa um fusca debaixo do peito dele, tão aberto que é essa amplitude toráxica dele, barbela solta, touro tranquilo, touro manso, a R$ 700,00 de parcela, 30 parcelas, frete grátis, seguro, pela DENER Seguro, então, condições não faltam para o amigo, realizar o bom investimento, realizar a compra de um touro, melhorador, para trabalhar na estação de monta, deste ano ainda, os touros já estão com o exame hidrológico feito, touros vão aptos a reprodução, tem o seguro de 45 dias, da DENER Seguros, então, condições não faltam, entre em contato com a mesa, fale com o Henrique, fale com o Eduardo, garanta já, a, o, o seu lote, o seu touro melhorador, vamos chamar o lote, lote, pode, pode falar, seu Luiz, esse touro aí, Tiago, esse, esse touro 19, lote 19, é um touro que, tranquilamente, merece, de novecentos a mil reais, de parcela, em qualquer outro plantel, um animal desse aí, não se vende por menos de mil reais, viu, então, a oportunidade é muito boa, exatamente isso, touro de muita qualidade, muita estrutura, e no martelo, se ficar para o martelo, com certeza, vai ser, vai sair mais valorizado, e ainda, nós temos aí, hoje é quinta, tem quinta, sexta, sábado e domingo, quatro dias, até o martelo, a chuva está chegando, meu amigo, a chuva chegou no Mato Grosso do Sul, a chuva está chegando, no interior do Nordeste, no litoral do Nordeste, a chuva está chegando, está chegando, ontem choveu, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, tem alguns pontos de chuva já, então, daqui a pouquinho, a turma anima mais, e ó, chegou a chuva, o preço dobra, o preço dobra, pega um touro bacana, pega um touro bom, por início da estação de monta, não perca a oportunidade, lembrando que as nossas oportunidades, ainda, estão a preço fixo, então, é só você chegar, ligar, gostou do touro, entre em contato, ligue nos telefones, chama no WhatsApp, ali da Central Leilões, fala, gostei desse touro, quero ficar com ele, o Eduardo e o Henrique, vão te atender muito bem, e te instruir, até a batida do martelo, tá, vamos colocar na tela o lote 21, lote 21, lote 21, lote 21, mudando um pouquinho agora, trazendo um touro, um touro fumaça, um touro, que é, traz, essa, essa linhagem, do touro, do Nelore, pintado de preto, na sua genealogia, ele que é um filho do pintor, Lopes Cansado, que vai a Rambo, o Rambo tem essa, tinha essa pelagem, né, essa pelagem fumaça, esse, esse, era um touro muito bem pigmentado, e também com esse volume de carcaça, impressionante, touro que segue, ali nas, nas características que a gente vem comentando, de barbela solta, um touro de, de, de uma índole, né, que a gente consegue acompanhar aí pelo vídeo, ah, impressionante, touro calmo, touro tranquilo, touro bem pigmentado, bem pintado, touro fumaço, traz aí, ah, o pintor, Fivio Lopes Cansado, que é um touro pintado de preto, e que tem essa característica, de transferir essa, 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 essa pelagem, para os seus filhos, então, tá aí, para quem busca um touro, com a genética, do Nelore pintado, ele que é pintor, Fivio Lopes Cansado, que vai a Rambo, da Mundo Novo, na linhagem paterna, e da linha materna, ele é, ele é filho da Botânica, que vai ao bailarino, que vai ao grande cânion, da Gênetron, a Gênetron, que ficava aqui pertinho, de Campo Grande, a Gênetron, que ficava aqui, na rodovia 163, pertinho, de Campo Grande, aqui, com certeza, um dos touros, que agrada demais, desse shopping, de genética, touro que vem, com 770 quilos, com 38, de circunferência escrotal, e um touro, da geração, de 2019, esse touro, também, tem características, aqui, bem interessantes, que ele é, um touro, bem avaliado, para stayability, então, é um touro, que vai deixar, tem essa predisposição, de produzir, matrizes longevas, filhas longevas, e, não menos importante, é um touro, positivo, para leite, é um touro, então, que vai deixar, matrizes longevas, e com muita habilidade, materna, estou precisando, de um touro, para colocar na vacada, para fazer uma reposição, nos próximos anos, está aí, coloca pelagem, coloca reposição, coloca stayability, coloca, habilidade materna, toraço, 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 e, um touro, que pode ser indicado, para, para, acasalar com novilhas, porque ele tem um peso, ao nascimento, negativo, então, poucas das avaliações genéticas, tem que ser negativa, o peso ao nascimento, é uma delas, e esse touro, é indicado, para novilhas, sim, seu Luiz, eu digo o seguinte, é, esse touro, é um animal, completamente diferenciado, ele é, é um outro animal, que chama muito a atenção, pelo cumprimento, pela rusticidade, posterior também, posterior, muito bem avantajado, né, e, traz, o pintor, bem, lembrar bem, aí, aos nossos telespectadores, que o pintor, é, é, o pai desse animal, é o pintor, do Nelore Cansado, é a genética 3R, filho do bailarino, a mãe é bailarino, que tem o sangue poche, animal, bem, bem, preparado, e, lembrando ainda, que todos esses nossos animais, estão com, registro definitivo, foram apartados, e selecionados, pelos técnicos da ABCZ, né, e, e depois, foi, também, novamente, selecionado, e passado, pela sua vistoria, né, Tiago, pela sua vistoria, você que tem um conhecimento, você que tem, aí, um legado, muito importante, bem avantajado, na, na, na seleção, na apresentação dos animais. Então, é, o senhor produtor, que está vendo agora, esse lote 21, se quiser fazer uma confirmação, é só ligar aqui na mesa operadora, o telefone está aí na tela, né, só ligar na mesa operadora, e fazer a sua confirmação, porque a oportunidade, é rara. Então, está aí, um touro, que, inclusive, é um outro touro, que, também, pela qualidade, pelo racial, pela arqueadura de costela, pelo comprimento, pela carcaça que ele tem, merece bem, uma parcela superior, é um animal que teria que, hoje, estar aí, na tela, aí, em torno de mil reais a parcela, viu? Então, aproveitem, aproveitem, porque, é só aqui no shopping do Nelore Fortaleza, que você consegue realizar bons negócios. É uma honra muito grande ouvir isso do senhor, senhor Luiz, eu fico elisonjeado aqui, obrigado pelas palavras aí, viu? E é uma satisfação muito grande, por ele estar participando desse shopping, e ter realizado esse trabalho, ao lado de toda a equipe da Fazenda Fortaleza, ao lado do senhor, ao lado do Mano, um abraço, Mano, e abraço a toda a equipe, lá de, que está em Camapuã, com certeza, vão estar nos assistindo, e estão acompanhando o trabalho, muito bem realizado, muito bem feito por eles, dedicando todos os dias, acordando cedo, apartando vaca, curando bezerro, mexendo com touro, então, um trabalho muito bem feito, por toda a equipe, da Fazenda Fortaleza, lá em Camapuã. Um grande abraço a todos, e parabéns. Vamos lá, eu vou pedir aqui, o lote 33, é um lote, que, na minha opinião, é, é uma dupla, que, agrada, demais, demais. Touros que tem, tinham potencial, para fazer, lotes individuais, dentro da nossa oferta, com toda a certeza, são dois touros de destaque, touros aí, que a gente podia acompanhar, na filmagem, que vem o posterior, até próximo ao Jarrete, né, então, são touros aí, muito bonitos, touros jovens, geração 2019 e 2020, um vem com 715 quilos, e 41 de CE, o outro vem já próximo à casa dos 700 quilos, com 39 de CE, trazendo a consistência genética, da linhagem da Matinha, da linhagem do Helíaco, da Java, do Itaú, da Zebulândia, do Itaú, da Zebulândia, que vai até o Golias, né, na linha materna, do, do Loaf 821, é, Bitelo DSS, que vai aludir, na linha baixa materna, tem 16,46, então, é um blend, é um blend de touros, de qualidade, na genética desses animais, na genealogia desses animais, e, a, a, a brilhantando tudo isso, são touros que tem, é, uma boa avaliação, nas avaliações de crescimento, né, peso ao desmama, peso ao ano, peso ao sobre ano, são positivos para leite, ali, e tem uma ótima avaliação, para stayability, então, são touros que vão entregar, bezerros pesados, matrizes, aí, novilhas, é, com habilidade materna, e longevas, ótima opção, ótima dupla, dupla que agrada demais, 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 e, o, o Free, 469, que é o parceiro, aí, do, do Loaf 821, nesse, nessa dupla, ele é um filho do Bitelo DS, que é em kart DS, que vai a Rambo, trazendo aí, a linhagem paterna, fechada, na linhagem, Lengruber, né, e do outro lado, na linha materna, traz ela, na linha alta, fechada também, para, para a matinha, então, segue esse choque de genéticas, muito interessante, essa, essa, explorando, os grandes criatórios, os grandes touros, os reprodutores, que fizeram história, dentro da raça, então, uma dupla que agrada, demais, demais, a 600 reais, de parcela, em 30 parcelas, lembrando que, a, o valor da parcela, é por animal, tá, então, entre em contato, com a mesa operadora, fale com o Henrique, fale com o Eduardo, tire suas dúvidas, busque mais informações, e não perca, este lotaço, lote 33, lote 33, são dois touros, jovens, touros aí, que vem numa média, de 705 quilos, e na média, também, trazem 40 centímetros, circunferência escrotal, esses animais, estão alocados, em Camapuã, Mato Grosso do Sul, com condição de frete, para o Brasil inteiro, livre, aqueles estados, que são livres, de febre afetosa, sem vacinação, então, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente não consegue atender, e algumas cidades, do Mato Grosso, Acre, nós não conseguimos atender também, e o Amazonas, e Rondônia, nós não conseguimos atender, o restante, o Brasil inteiro, você é do Tocantins, a gente atende, é da Bahia, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, a gente atende, é da parte do Nordeste inteiro ali, entre em contato com a mesma operadora, garanta seus bons negócios, está aí uma dupla, pronta para trabalhar, dupla pesada, dupla nova, dupla que traz, uma conformação frigorífica, impressionante, com ali, o chão de dentro, descendo até o jarrete, musculatura de patinha, evidenciada, arqueamento de costela, muito forte, e comprimento de linha dorso, e linha dorso retilínea, são dois, toraços ainda jovens, todos os batoquinhos, toda uma dupla que agrada, demais, 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 é uma das preferidas, viu, e a preferida é do Eduardão, lá da Central Leilões, e ele gosta demais, dessa dupla aí, chique demais, chique demais, eu vou pedir para chamar na tela, o lote, lote 23, lote 23, mais um toraço, mais um toraço aí, um filho do pintor, é o Dirac, da Fazenda Fortaleza, é o Luaf, 760, é um touro da geração 2019, se não me falha a memória aqui, é um dos touros mais pesados, da nossa bateria, da nossa oferta, vem com 825 quilos, 42 centímetros, circunferência escrotal, touro que agrada demais, não só pela pelagem, mas também, pelo volume de carcaça, pelo volume de carcaça dele, que nas filmagens, a hora que a gente bateu o olho nesse touro, falou, opa, olha o tamanho desse touro, é um tanque de guerra, e ele é desse jeitinho aí, tranquilo, de boa, toraço, 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 abertura, toraço, amplitude de peito, ali amassando o peito, a prumos corrigidos, é um touro muito impressionante, touro comprido, touro que agrada na pelagem, que ele vem, ele é filho do pintor, que o pintor é um touro pintado de preto, tá, e é filho do rambo, na linha materna, eu acho que ele tem dos touros aí, que é o principal avô materno da história do Nelore, né, e na linha paterna, ele é filho do pintor, que vai a rambo da Mundo Novo, né, na linha materna, ele é neto do hormônio da E.A.O., que é filho do backup, então, olha a consistência genética, olha a heterose dentro da raça que foi feita, né, é rambo, com a linhagem da Mundo Novo, com o backup, então, por isso que esse touro é um destaque, por isso que esse touro tem esse volume de carcaça, é um touro que impressiona demais, 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 e é um touro muito bonito, né, não só pela pelagem, mas também no seu pedigree, agrada muito, touro com 825 quilos, touro que anda fácil, touro bonito, é o famoso baeta, né, é o famoso baeta, pronto para entrar na estação de monta, touro com andrológico feito, de Iraque, da Fazenda Fortaleza, um touro que vem também, com uma DEP de leite, impressionante, com mais de 3 litros de habilidade materna, então, é um touro que vem aí, muito indicado para produzir fêmeas leiteiras, e fêmeas com stayability, né, as fêmeas longevas, dentro da propriedade, e para marmoreio, ele também é DECA1, então produz, fêmeas férteis e longevas, e qualidade de carcaça, marmoreio que hoje aí, passou a ser um critério de seleção e compra, tanto no comércio, quanto no, no, tanto na área comercial, na compra da gôndola, da carne, natura, também como, na escolha de touros melhoradores, então, está aí, uma grande opção, e aí, para fechar com chave de ouro, esse toraço, pode ser acasalado com novilhas, ele é negativo, para peso ao nascimento, então, está precisando de um touro, para acasalar com novilhas, touro que vai deixar, uma qualidade de carcaça, muito boa, sendo positivo, muito bem avaliado, para marmoreio, e touro que vai deixar, fêmeas leiteiras e longevas, dentro da propriedade, está aí, lote 23, é o Dirac, da Fazenda Fortaleza, uma ótima opção, eu vou pedir para chamar, para colocar na tela, o lote 30, lote 30, lote 30, lote 30, luaf 824, mais um filho do pintor, pintor que é filho do, que vai a Rambo, só que agora, é, estouro, o luaf 824, lote 30, ele vai, a genética 2Z, lá no Vindouro, então ele é, pintor, Fivio Lopes Cansado, que é um filho do Rambo, da Mundo Novo, e na sua linha materna, ele vai a Vindouro, que traz a genética, do Instituto de Zotecnia, a genética de produtividade, de carcaça, de ganho de peso, e segue a característica, muito forte, de, habilidade materna, também segue, a característica muito forte, de stayability, a longevidade das fêmeas, né, de marmoreio, e também é um touro, que, que é indicado para novilhas, estou precisando de uma dupla, eu quero uma dupla fumaça, uma dupla de pelagem, de pigmentação forte, para colocar na minha fazenda, para cobrir minhas novilhas, está aí o lote 23, e o lote 30, a nossa indicação, para esse perfil de produtor, que busca qualidade de carcaça, touro com cara de touro, touro com andrológico feito, volume de carcaça, e também busca avaliação, para produzir fêmeas leiteiras, fêmeas longevas, e animais, com boa qualidade de carcaça, e além de tudo isso, touros que podem cobrir, podem ser acasalados, com novilhas, duas opções muito boas, o lote 23, e agora o lote 30, dois irmãos, filhos do pintor, um na linhagem materna backup, e outro na linhagem materna, do Vindouro, que vai ao Instituto de Zotecnia, dois, o touro aí, que impressiona demais, 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 touro muito bonito, touro que traz um comprimento de costela, com formação frigorífica, o pintor que, que foi muito bem acasalado, caiu como uma luva, dentro do criatório, da Fazenda Fortaleza, e lembrando, que todos os touros, trazem essa rusticidade, né, essa parte de adaptação, muito forte, os animais da Fazenda Fortaleza, são criados, e recriados, lá em Camapuã, no interior, do Mato Grosso do Sul, e são todos, criados, e recriados a campo, né, as matrizes, pareidas e prens, os touros, é, são recriados a campo, né, nós fechamos os touros, aí, por cerca de 120 dias, para eles chegarem no score corporal, ah, um pouco, um pouco mais cheio, para agradar os olhos, né, porque, é, isso é necessário, dentro do leilão, mas de resto, todos eles são criados, e recriados, a campo, a campo, e, estão prontos, para a estação de monta, estão prontinhos, para a estação de monta, é, exatamente isso, tourama, bruta de boa, bruta, 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 é, é, essa dentro de parcela, eu vou fazer, já vou, vou pedir até para eles, já colocar na tela, é isso aí, touraço, 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 Viviane, é, 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 isso mesmo, lote 30, então, a 700 reais de parcela, são 6 duplas, mais 18 simples, dando um total de 30 parcelas, para você levar, esse belíssimo animal, para a sua propriedade, só reforçando, Tiago, que lá no nosso site, centralleilões.com.br, você consegue, ver todos os lotes lá, todos os vídeos, de todos os animais, tá bom? Então, se você quiser, é só entrar em contato, conosco, que a gente mostra também, o animal aqui na tela, para você, o que você não pode, é perder essa chance, tem cliente pedindo, mais um lote aí, para ver. Vamos chamar o lote. Lote 31, um cliente, que o senhor Luiz, está conversando aqui, está pedindo, para ver o lote 31. Vamos chamar essa dupla. Vou pedir para colocarem aí, na tela, canal, o lote 31, então, a pedido de um cliente, aqui do senhor Luiz, e é assim, é o cliente que manda, se o cliente falar, eu quero ver, tal touro, a gente vai mostrar. É assim que funciona. Lembrando que, é frete grátis, em grande parte do país, é sob consulta, então, é só consultar a nossa mesa operadora aqui, falar de onde você é, que a gente vai tentar, te trazer essa facilidade, do frete também. Seu Luiz, o que o senhor fala, desse lote, que são dois animais, é isso mesmo? Viviana, eu gosto muito, dessa dupla. Veja bem, são dois animais, que tem uma arqueadura de costela fantástica, tá? São dois animais que tem um cumprimento diferenciado, imbigo corrigido, cabeça pequena, o posterior desses animais, ele chama muita atenção. eu gosto demais, porque a estrutura de carcaça, peso, o perímetro escotral dele, que é 38 de bola, e é uns animais que vai produzir, todos os animais branquinhos, sabe? Então, vai nascer bezerro branco, bezerro com uma característica muito boa, é uns animais diferentes. Eu, particularmente, gosto muito desses animais. E outra coisa, é um filho do rastã da Matinha, e mãe também mutante da Matinha. Então, a qualidade dos animais é excepcional. Excepcional. E olha só o preço, né, seu Luiz? 570 reais o valor da Marcela. É um preço que eu fiz, assim, excepcional, né? E já exatamente para confirmação. Então, é uns animais, assim, pronto para trabalhar, geração 19-20, toros jovens, toro que você pode colocar em nuvilhas, pode colocar em vaca, ele vai produzir uma qualidade excepcional. Eu quero aproveitar o embalo e mandar um abraço lá para o Rony, da Bahia, para o Mazinho, que está nos acompanhando, está dando o prazer da audiência. O Mazinho, inclusive, já confirmou dois lotes. O Mazinho já comprou, nós temos rota aberta lá para a Bahia, para Minas Gerais, né? Então, a oportunidade está aí. Mazinho, lote 31, se você quiser fazer a confirmação, é o momento. Os dois animais vão te agradar muito aí. Com certeza vai te agradar demais esses dois lotes, esses dois touros, do lote 31. Tiago, o que você tem a acrescentar sobre esses dois animais aí? Por que o cliente tem que levar esses animais, tem que carimbar agora? O senhor Luiz falou muito bem, comentou muito bem sobre esses dois touros, né? Touros aí que vêm com a média de 38 de circunferência escrotal, uma dupla que encaixa demais, muito parecida, né? Traz essa conformação frigorífica, olha, e parece irmão do outro, né? São do mesmo criatório de genealogia, um é filho do Rastan da Matinha, que vai a Torichorel, que é o grande pai do rei armador, na linhagem materna, é filho do Lufo da Carpa, a Carpa que recorde de venda na última semana aí com os leilões da Carpa, então traz aí essa consistência genética e produtividade muito forte, né? O outro também traz a linhagem da Matinha muito bem caracterizada na sua genética, que é um filho do Mutante, da Matinha, que vai ali, é o da Java, e do outro lado, o Bitelo DSS, né? Então, são dois touros aí que agradam demais, que trazem essa consistência genética muito forte, é muito forte. Dois touros que, se o investidor, o amigo lá da Bahia, por exemplo, resolver levar, é... touro que vai agradar demais, e com certeza vai desempenhar um bom trabalho dentro da propriedade. O positivo para leite, ótimo para stayability, é... a O positiva e indicado para casar lá em novilhas, né? O LUAF 814. Então, nós temos aí touros que trazem uma carga genética forte, que trazem uma avaliação com déficit de destaque, né? Então, são touros jovens que estão prontos para servir o... a estação de monta do produtor. O outro touro, ele traz o AVN 3587, ele traz suas características de destaque nas débitos de ganho de peso, de crescimento, também peso ao ano, peso ao sobriano, peso a desmama, peso ao sobriano, né? Também com a DEP de avaliação de habilidade materna positiva, stayability, e aí é um touro que traz também uma característica muito importante que é a característica de rendimento de carcaça, que é a área de ouro de lombo. Então, só é uma dupla aí que agrada demais, agrada demais e só tem a ganhar o investidor que bateu o martelo que carimbar essa dupla. Ô, Thiago! Olá! O senhor Luiz está aqui ao telefone com o cliente e ele pediu para carimbar esse lote. Carimba, canal! Carimba! 31 carimbado! Exatamente! Grande investimento! Carimba! Carimba! Grande investimento! E aí um vai para a Bahia, para o Mazinho. Aô, Bahia! Parabéns, Mazinho! Grande investimento! Pela disponibilidade, pela sua atenção, eu fico agradecido. E com certeza você vai receber esses animais aí com o maior prazer da minha parte, eu vou te entregar dois animais fantásticos, dois não, quatro, né? Porque você já carimbou mais dois. Então, você vai receber quatro animais muito bons de primeira qualidade, viu, Mazinho? Meus parabéns pela compra e obrigado pela confiança mais uma vez. Parabéns, Mazinho! Parabéns, Bahia! Bahia! A próspera terra da Bahia! Bahia é a terra produtiva! Terra boa demais! Tive a oportunidade de estar na Bahia no final do ano passado, passar um bom tempo lá no interior, tá? Não foi de férias não, foi trabalhando, fazendo os leilões lá. Chique demais! Parabéns ao investidor! uma ótima compra! Parabéns ao senhor Luiz! Então, a recompra da Fazenda Fortaleza, marcando presença, fazendo, se fazendo presente aqui, neste shopping de genética Nelore, da Fazenda Fortaleza. Então, tá aí, carimbado, lote 31! Parabéns ao amigo! Mais uma dupla carimbada com muito sucesso! Exatamente, né, Tiago? A Fazenda Fortaleza trabalha com muita clareza, com muita sinceridade, apresentando coisas boas ao nosso país inteiro, para o Brasil inteiro. Os produtores estão muito satisfeitos, todos aqueles que já compraram, que têm produtos do Nelore Fortaleza, estão satisfeitos. A gente vende para Goiás, para Bahia, a gente vende para o Espírito Santo, para o Pará, né, nós temos clientes no Maranhão, inclusive eu quero aproveitar agora, mandar um abraço também para o Ricardo, para o Adriano, lá do Maranhão, são clientes de Fortaleza, né, vendemos também para o Norte do Mato Grosso, Lambari do Oeste, Canaã do Norte, vendemos para todo o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, então a gente tem uma vasta clientela aí no Brasil inteiro. E, felizmente, como a Fortaleza trabalha com animais rústicos e de grande qualidade, a gente trabalha sempre com pano branco na mesa, que é o mais importante, né, é o mais importante. Então, obrigado, senhores produtores, obrigado, senhoras produtoras de todo o Brasil, que estão aí presentes também, né, na pecuária brasileira. É isso mesmo, senhor Luiz, quando a gente faz bons negócios, quando a gente fala de coisa boa, o tempo voa, não é verdade? E nosso tempo aqui, infelizmente, já está acabando, então a gente vai para as considerações finais agora. Eu queria que o senhor deixasse o convite para todo mundo, porque a partir da uma hora da tarde de hoje, horário de Brasília, nós estaremos de volta pelo Agrocanal, não é verdade? É verdade, é verdade, Viviane. A partir das 13 horas, nós estaremos aqui com mais uma apresentação, viu, vamos trabalhar aí ainda hoje pelo canal do Boi, né, das 13 às 14, depois à noite nós teremos mais outra edição, exatamente aí, eu não sei a qualificação, mas é das 20 horas, né, até em diante, não é isso? Isso, nós teremos aí um horário das 8 horas da noite, horário de Brasília. Exatamente, sempre horário de Brasília, né, a partir das 20 horas da noite a gente vai apresentar. Então, o prazer será muito grande de ter a audiência dos nossos senhores produtores e produtoras, né, aí no nosso evento. É isso aí, então. Muito obrigada pela participação, parabéns aí aos clientes que já adquiriram os seus animais, e só lembrando, mais uma vez, sempre gosto de reforçar que não precisa esperar a gente ficar ao vivo aqui. Qualquer momento do dia, nos bastidores, nós estamos aqui trabalhando, o Henrique, o Eduardo, do Seu Luiz, o Guto, da Guto Acessoria, e também o Thiago Charapa, da TBC Acessoria, todos estão sempre prontos aqui para te atender, para te assessorar e te ajudar a fazer excelentes negócios. E como que você vê os animais que estão em oferta? É só entrar no nosso site, centralleilões.com.br, que você consegue ver todos os vídeos, conferir o catálogo, toda a qualidade dos animais, e entrar em contato conosco e fazer excelentes negócios. Então, eu te convido a estar com a gente a partir da 1h da tarde de hoje pelo AgroCanal. Thiago, eu quero voltar com você aí, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Viviane, e finalizar assim, carimbando uma dupla dessa de muita qualidade, é sempre muito bacana, é sempre muito importante. Parabenizar novamente a toda a equipe da Fazenda Fortaleza e também a toda a equipe da Central Leilões empenhada aí em atender os clientes, os produtores que entram em contato e vão em busca de bons negócios nesse shopping de genética Nelore da Fazenda Fortaleza. Então, encerrando aqui, mas fica o convite para acompanhar, para nos acompanhar a 1h da tarde no Hora de Brasília, mais uma apresentação da Genética Fortaleza, touros, matrizes préns, matrizes paridas e novilhas PA. Fique conosco, garanta os bons negócios, parabéns aos investidores e um forte abraço a todos. Vinícius, obrigado pelos minutos aqui, pelas horas de apresentação e um forte abraço. Valeu, meu amigo, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Lembrando, inclusive, para você aí de casa que o programa não precisa estar no ar, não precisa estar com o Diolho na Fazenda no ar para você entrar em contato com a mesa operadora da Central Leilões e fazer bons negócios. aproveita aí, é uma oferta para lá de especial preparada aí para o pessoal. Hoje eles voltam ainda na programação do AgroCanal com mais destaques no Diolho na Fazenda. É claro que você aí de casa não pode perder. Lembrando também que no portal sba1.com você tem mais informações, todos os detalhes. Acompanhe a nossa agenda de leilões porque lá você faz bons negócios e ainda fica por dentro no portal sba1.com das principais informações que movimentam o setor do agronegócio dentro e fora do Brasil. É a sua chance de se manter atualizado sobre o setor do agro aqui nesse momento tão importante. Daqui a pouco começa o plantio da soja encerrando o período de vazio sanitário. Tem muita coisa ainda para acontecer na nossa programação. Daqui a pouco Bom Dia Produtor fica disponível no nosso canal do YouTube e você ainda nos acompanha pelas mídias sociais sba1.com no aplicativo sbaplay e também pelo Instagram arroba canal do boi 1. Não se esquece e fica por dentro aí da programação. Obrigado pela sua companhia. amanhã 7 horas e 15 minutos horário de Brasília. Eu estou de volta aqui no Bom Dia Produtor. Para você uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.